Música Deus fala comigo Através do vento Deus fala comigo Através do meu pensamento Deus fala Deus fala Conheço sua voz de amigo Deus fala Deus fala Eu sei que Deus fala Comigo Deus fala comigo Quando sozinho me encontro Deus fala comigo Nos lindos hinos que eu canto Deus fala Deus fala Conheço sua voz de amigo Deus fala 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 Conheço sua voz de amigo Deus fala Deus fala Eu sei que Deus fala Comigo Deus fala Deus fala A CIDADE NO BRASIL